O filme era esta, não era? Hã? Era. E qual era a casa de nós? Era esta. Aqui era o alfaiato e em cima que tinha aquela... Ai, a menina entrava na porta ao lado que era aquela. Ai, o alfaiato era aqui. Eu joguei que era a vossa de porta vermelha. Ai, então, pois, é que eu reconheci porque ele ficava nesta pensão no filme, não é? Que giro, que giro. Aqui tinha uma Nossa Senhora que foi por na altura. Aqui, exatamente. Só como o prédio está a erruína a tirar. É esta aqui, pois, porque pode cair. É a erruína. Já esta a erruína, pai, há 8 anos. É? Meu Deus. Está por cima uma coisa assim histórica. Olha, mas obrigado. Nada. Obrigado, está bem. Adeus, obrigado.